Gente, janeiro com chuva que Deus mandou a torta e a direita, o São Pedro abriu a torneira, olhou pra nós aqui embaixo e falou, se virem, não tem o que fazer, poucos dias ou em poucos momentos dos dias, nós vemos o sol. Só que, será que ele vai aparecer neste primeiro final de semana de fevereiro? Quem tá lá no litoral vai contar pra gente, vai bater papo, nós vamos trocar ideia. É a senhorita, senhora, Helen Anacleto, junto com o Dionei Santos. Helen, um ótimo dia pra você. Agora, assim, ó, tá bem a cara que teve. De um lado, nuvem, do outro, o céu tentando abrir. E vai ser assim praticamente durante todo o dia. Agora, Helen, tá calorzinho aí na praia? Bom dia. Vou fingir que eu nem ouviu senhora, tá? Bom dia, Riva. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha no Paraná no Ar. Mais um fim de semana. Que pinta que vai chegando e, ó, vou te dizer, o sol tá fazendo força pra aparecer, viu, Riva? 21 graus é a temperatura agora em Guaratuba. A máxima prevista pelo Cimepar é de 28. A boa notícia, Riva, é que não choveu ontem e também não tem previsão de chuva pra hoje. Mas o céu tá bastante encoberto, com algumas nuvens um pouco mais pesadas. Mas o dia a gente percebe que ele já não tá pendendo pra chuva, como nos outros dias em que a gente esteve aqui. A nossa equipe, que já é famosa por trazer chuva aqui pro litoral, dessa vez tá passando ilesa, viu? A gente acompanha o dia que amanhece com 21 graus. A perspectiva, né, a expectativa é de um dia um pouco mais instável, mas sem a presença da chuva. Segundo o Cimepar, não tem previsão de chuva pra hoje. A praia tá, sim, vazia, viu, Riva? Agora, mas agora há pouco muita gente passeando por aqui. Agora só sobraram dois guerreirinhos ali que tão acompanhando o dia nascer. Eles tão esperando o sol aparecer pra ver se esquenta um pouquinho, mas o pessoal daqui a pouco vai chegando, porque é mais um fim de semana que começa com todas as atrações do Verão Mundo Rico, que eu vou trazer daqui a pouquinho aqui direto das areias de Guaratuba. Elen Anacleto vai conversar com a gente agora aqui na temporada aí que você me recorde. Tá bem posicionada, Elen. E me diz como é que vai ser o fim de semana por aí. Você não... Você também nem pra me avisar que eu já tava no ar, Riva. A gente pensando aqui que tava posicionando, você começou a falar do digital, falei, vamos que dá tempo. Mas é pra mostrar um outro ângulo, porque vai dizer que não vale a pena essa mudança de ângulo aqui, Riva. É pra te mostrar um pouco mais da praia, porque o sol tá chegando, o pessoal da praia também tá chegando. Já tem gente jogando bola, já tem gente armando, guarda-sol, justamente porque o sol promete. A Lu falou que a máxima é de 27 graus, então a gente já tá quase nos 22. O tempo promete ser de muito calor hoje aqui em Guaratuba. Como promete ser também, Riva, o carnaval, né? A gente já tá de olho da onde? No carnaval que começa na semana que vem. Vão ser mais de 50 atrações em todo o litoral do estado. Aqui em Guaratuba vai ter desfile de blocos, vai ter também o desfile das marchinhas, vai ter até concurso de bloco, viu, Riva? O bloco mais animado que, inclusive, eu já sugeri da gente fazer um bloco da RIC TV Record com você, com o Gilberto, com o Paulo Gomes, com todo mundo. Trazer aqui pra Guaratuba, porque o bloco vencedor vai ganhar 2 mil reais de prêmio, viu? Ou seja, é um prêmio bastante bacana pro bloco mais animado aqui de Guaratuba. O que a gente vai ter também é um carnaval bastante movimentado em Antonina, com o bloco Boi do Norte, um dos blocos mais tradicionais do Paraná desde 1920, levando pelo menos 6 escolas pras ruas de Antonina. Em Monretes vai ter o desfile dos blocos, também o carnaval histórico do nosso litoral. E, claro, o desfile da Matimbanda e da Guaratubanda aqui pela Avenida Atlântica, tanto aqui em Guaratuba quanto na cidade de Matinhos. Pra você que gosta do agito, tem. Pra você que gosta daquele carnaval mais antigo, aquele carnaval mais tranquilo, tem também. Não tem desculpa, Riva. Você que ainda não veio aqui pro litoral do estado, tá convidado, inclusive pra aproveitar as atividades do Verão Mundo RIC, que terminam agora, nesse domingo. É o encerramento de mais um Verão Mundo RIC, é o nono da história. Muita gente passou aqui pelas praias, pelas areias da praia do Morro do Cristo, aproveitou as danças de zumba, aproveitou a escalada, aproveitou todas as atividades que o Verão Mundo RIC levou e aproveitou um pouquinho também da nossa presença aqui, né, Riva? Tô encerrando a minha passagem pelo litoral do estado. Uns três tons mais bronzeada, talvez, mas com muita alegria, viu, Riva? Foi uma temporada de muita alegria pra nossa equipe. Tchau, tchau.